Oi lindezas da Ju, tudo bem? Gente, eu vim apresentar pra vocês Avon Campanha 11, tá? Então quem gosta de abertura de caixas Fiquem ligadinhos aí até o final Beijo Eu vou abrir e separar bonitinho Como sempre E pra mostrar tudo pra vocês Veio o Revista Avon Comigo Campanha 12 Corrês Campanha 12 e 13 Veio também Campanha 13 Cosmética Veio um folhetinho aqui também De ofertas A Revista Moda e Casa também Campanha 13 Veio esse Renew Protetor solar, tá? Fator 50 Vários desodorantes masculinos e femininos Aqui dois hidratantes Pink Kiss da Barbie Avon A Clara, ó Dia e noite Dois removedor de maquiagem Para os olhos New Platinum Creme à entidade Chorks para hidratação Para os pés Uma máscara de pepino, ó Perfume da J. Love Da Jennifer Lopes Uma fragrância Petite Friends Atitude Friends Avon Atitude Gente, essa colônia aqui é muito gostosa Fica a dica Um Far Away Infinity Uma colônia 015 Avon E três David Beckham Tá? Perfume masculino Instinct De make, meninas Veio Esse pó compacto Matificante Em base compacta Multiplação Corretivo em creme Aqui veio também Um corretor de sobrancelhas É de uma amiga, tá, amor? Por isso que eu abri, ó Ele é vidro aqui Essa parte de baixo É vidro Essa cor aqui É castanho escuro Mas, gente Vocês estão vendo É a cor real, ó É uma cor marrom Não vai ficar legal Na sobrancelha Isso aqui, gente A sobrancelha Vai ficar cor de terra Porque essa cor Que não rola Não vai ficar legal Nas sobrancelhas, tá? Fica a dica da Ju Batons Da Colortrend Veio Refil de pó compacto Veio Blushing pó Veio esmaltes Como sempre Sempre tem esmaltes, né, gente? Ó Veio esse verde safira E veio esse amarelinho Aqui, girassol, ó É um amarelinho Bem clarinho Esse verde safira Aqui, gente É um verde militar, tá? É um verde Bem pra militar Muito lindo Batons Tem gloss Lápis Ok? Vocês podem ver A vuma de casa Vende legal Essa campanha Tá? Veio uma garrafinha Da Inovale Aquela menorzinha Que tem agora Veio aqui Esse Porta-escovas Do Mickey Aquela manta Metalizada Sabe? Que tava na campanha 11 Ó Veio três Duas cortinas Para box Ó Dois Porta-cartões Gente Eu tinha tanta dúvida Nesse porta-cartões Ele é muito bom Essa parte de fora Que não é plástico É metal, gente É um metal, tá? Ela é bem forte Bem legal Outro porta-escova Da Minnie Aquele era do Mickey E esse é da Minnie Veio vários Desse medidor A tícara medidora Masterchef Um cortador de cebolas Livrinho Tá? Ó Da linha Maisena Temos um livro Aqui, ó Pelas Portas do Coração Zibia Gasparetto Gente, esses livros São Tem uma ilustração linda Na capa Máscara para dormir Aqui são Toquinhas para banho Mais copinho, ó Da Minnie Porta-escova Mais toquinha Para banho Dois cortadores Masterchef Para alho Duas lixinhas Para os pés Aqui Vem uma faca Plástica Aqui Uma ponteira Em gel Jogo de geladeira Gente De joaninha Aqui Uma bolsinha Porta-moedas De corujinha Essas bolsinhas Também, gente Porta-moedas Elas são de plástico Tipo de melissa Sabe? São em PVC, né? E é muito Muito boa A qualidade Desses portas-moedas Ok? E aqui Vem um jogo De agulhas De crochê Eu vou mostrar A qualidade Para vocês Dessas agulhas Amores Porque eu tenho Tá? Meninas Olha a qualidade Dessas agulhas Elas são duplas São bem leves Amores E são Ótimas agulhas Para fazer crochê Tá? Essas são minhas Por isso que eu estou mostrando Para vocês Então podem comprar Porque está com preço Muito bom Sempre vem com preço bom Super indico Muito boas Mesmo É, vieram também Essas quatro cases Multi-uso Então esses foram Os meus pedidos Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Um abração a todos Fiquem com Deus E até o próximo Tchau